Em nome de Prefeitura Municipal de Amarante, o nosso secretário, Ronaldo Gendal, com vocês, Prefeito Diego Teixeira, Ana Tessa, com vocês, Os Meninos de Barão! Vai viva! Vamos lá, Maranhão! Estamos em nome, gente! Estamos em nome de Futebol, escuta o primeiro paladinho, senhora, minha senhora. Vamos ao Prefeito Diego Teixeira! 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 Enquecido Diego Teixeira! P Game,�tena, os altos, todos os Santos Unidos como örnezo, Não me olhe a ti Que o coração está a ser Me olhe o que vai ser Salve, salve, senhorita Salve, salve, senhorita Salve, senhorita Salve, salve, senhorita Salve, salve, senhorita Salve, salve, galera de Amarante Obrigado mais uma vez a cada de vocês Aqui presente com a gente Um feliz ano de novo